Acerca do Regimento Interno do TRT da 5ª Região, julgue o item a seguir. No caso de processo relativo à aplicação de penalidade aos magistrados, a competência para julgamento será do Tribunal Pleno. Analisando a questão, você responde, verdadeiro ou falso? O gabarito é falso. Artigo 32. Compete ao órgão especial, além de outras atribuições previstas neste. Regimento Interno. L. Os processos relativos à aplicação de penalidade aos magistrados de 1º. Grau.